Bom dia, meus amigos. Pronto, tá aqui ó. A mãe e a filha. Duas poutras. Uma égua e uma poutra, né? A égua tá muito sentida, magra. Mas a gente vai começar a fornecer curumi e xerém de milho. Ela já vai melhorar bastante. Vai ficar comendo uns dias, isso. Até cair a safra de algaroba. Que é uma base muito nutritiva que os animais engordam. Então a gente tem mais uns dois meses pela frente pra cuidar desse animal aqui. Até que chegue a safra da algaroba. Então tem o milho, tem o capim. O capim tá ali ó. Um arco-íris bonito, ó. Tá se formando aqui. E o capim tá lá. E vai aumentar, né? Vai aumentar bastante. Toda aquela parte ali vai virar capim também. Beleza? Tamo aqui na luta, ó. Uma da caroa, o arco-íris. Esperança pro sertão. Um abraço, meus amigos. A poutrinha vai ficando mansa. O manejo vai ficar mais fácil de domar. A mãe não é muito mansa, não. A poutrinha a gente vai pegar ela de pequena assim. Vai tratar e ela vai ficar boa. A poutrinha vai ficar mais fácil de domar. Vamos lá.